Medite nessa canção. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor E do cheiro do meu cobertor, ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou E agora que estou, comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor E do cheiro do meu cobertor, ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou E agora que estou, comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou Comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo Mas de longe me avistou, correu e me abraçou Graças a Deus Uma festa preparou Deixei a lavagem, deixei o meu chão Deitei em seus braços, comi do seu pão De volta pro pai, de volta pro amor De volta pra tudo, tudo Deixei a lavagem, deixei o meu chão Deitei em seus braços, comi do seu pão De volta pro pai, de volta pro amor De volta pra tudo que o ego roubou Amém